Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular Só que antes de começar, deixa logo seu like, é muito importante Também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial E temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família Gravamos vlogs, desafios, é bem divertido, ok? E o nome do jogo de hoje é Ents.io Em que eu vou começar com uma formiga E quando eu vou pegando alimentos, galera, vai enchendo uma barrinha E quando enche, eu coloco um ovo de formiga E essa formiga vai me ajudando até eu criar um exército de formigas E aqui, ó, posso fazer um upgrade E escolher a minha formiga para iniciar Tem de várias cores, e eu gostei dessa aqui Porque ela parece uma formiga de metal Então bora lá criar formigas de metal Será que eu consigo? Bora lá começando Opa, nasci aqui, ó, já colocou Nossa, que isso? Já coloquei um ovo e nasceram cinco formigas, como assim? Não entendi, foi nada Pera aí, ó, tá vendo essa barrinha amarela? Cada alimento que eu vou pegando vai enchendo, né? Então, bora lá aqui, ó Peguei isso aqui, é um escudo Ó, vou pegando mais alimento para encher a barrinha E enchei, eu coloquei mais um ovo Nasceu outra formiga, agora tenho seis Nossa, minhas formigas estão brilhando ali, isso? É de metal super metalizado Olha aí, galera, já estou com oito formigas Bora lá, pessoal, me ajudem O que eu tenho que fazer? Ai, aquela ali não pode Tem dezesseis Então eu preciso encontrar pelo menos Alguém que tenha menor número que eu, né? Aquela ali tem dezesseis também Ó, já estou com dez Estou me alimentando bastante aqui, ó Abacaxi, melancia Tudo que tem aqui Eu estou me alimentando para poder criar Mais formigas Vamos lá, enchendo a barrinha Ih, galera, vai anoitecer Dia um acabou Ih, anoiteceu Amanheceu O dia que é... Eita, aquela ali tem dezesseis E também é formiga de metal Tem que tomar muito cuidado, hein? Quem que eu posso derrotar aqui? Ninguém, está todo mundo mais forte que eu Eu não acredito Deixa eu tentar Ai, aquela ali vai tentar me atacar Vem cá, vem cá Não, ela está vindo para cá Socorro Socorro, sai Sai, sai, sai Calma que eu vou aumentar Passar de dezesseis Vou conseguir derrotar essa formiga Eita, isso aqui tem trinta e sete Nossa, galera Que a gente não tem paz Para onde a gente anda Tem alguém para derrotar Olha essa aqui Vou pegar essa formiga rosa Ah, boa Adicionei mais duas formigas Ihu Aí, estou com dezoito formigas Agora, quem quiser vir É para... Quem quiser vir para a batalha Ali, essa aqui é com sete Bora ver se eu consigo derrotar Vem cá Batalha Bora Derrota Derrotei Derrotei Ihu Essa aqui tem dezessete Bora lá Derrota Ha Derrotei Boa, galera Nossa noite Anoiteceu Eu estou bem Consegui derrotar algumas aí Já Estou com vinte e um Vinte e uma formigas E a gente pode derrotar Formiga gigante Que comanda o exército Então, olha isso Já estou com vinte e três Formigas de metal Nosso exército de metal É o mais forte de todos Ha, ha, ha Essa daqui tem quanto? Doze Doze Bora lá Batalhando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Batalha de formiga de metal Uhul Derrotei Olha, galera Aqui tem uma larva Uma larva gigante Bora derrotar ela também Derrotei a larva Eita Derrotamos a larva Ok Galera, estamos invencíveis Nesse jogo Bora lá, galera Que o negócio aqui está muito da hora Estou com trinta e três Formigas Olha, essa aqui Essa aqui Vinte e quatro Bora lá para a batalha Batalha Uhul Eita O que aconteceu? Ganhei ou perdi? É que anoiteceu E não deu para ver Mas a gente derrotou Trinta e quatro O que é esse negócio aqui? Ah, velocidade Beleza Peguei velocidade Essa aqui Vinte e três Bora, batalha de formigas Uou E bora Aê Tem que derrotar gigante, né? Tem que derrotar gigante Boa Cada vez que a gente derrota gigante A gente ganha uma formiga, né? Isso Eu acho que é A larva aqui Derrotei também Essa aqui tem quanto? Vinte e oito Então eu posso batalhar também Eu tenho trinta e oito Batalha de formigas Uhul Olha o tanto de formiga que fica aí Ela tá correndo Não adianta, não deixa Não deixa ela correr Vamos derrotar Vamos derrotar Derrotei Já tô com quarenta e um Tem também outros insetos aqui Ó, tipo esse escorpião Ele tem quarenta e sete de vida Só que eu não posso derrotar ele Porque eu só tenho quanto? Nem eu sei quantos eu tenho Quarenta e dois Olha aqui Derrotamos Aqui ainda tem dez Bora derrotar essa formiga gigante A noite tá chegando A noite tá chegando Aqui Corre Ela escapou Escapou? Eita Não sei nem o que tá acontecendo Quarenta e três Essa aqui tem setenta e cinco Não Ela vai atacar a gente Não, nós não estamos muito fortes ainda Pra batalhar com uma de setenta e cinco Essa daqui Quarenta Quarenta dá pra derrotar Bora Formigas de metal Ativar Ativar nas formigas de metal Bora, bora, bora Derrotando aqui Uhul Olha lá Vai diminuindo Derrotamos aqui Boa Estamos com quarenta e seis Essa aqui tem trinta e oito Também Nossas formigas de metal São muito fortes Galera E depois eu vou derrotar Aquele escorpião Bem ali Eu só preciso ficar com mais que quarenta e nove De ataque, né De exército Cuidado Eita Derrotou ali Peguei aqui um escudo Estou Super forte Isso daqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Derrotando Tem que derrotar pra poder valer, né Derrotar aqui A gigante Ok Quarenta e nove Quanto que é que ele tem? O escorpião Cinquenta Ah, ele ficou mais forte porque ele derrotou outras formigas, né Acho que é isso Não sei Mas, tudo bem Vamos lá Tem que chegar com mais formigas aí Cinquenta e um Cinquenta e um Cadê o escorpião pra batalhar? Uma larva gigante aqui Podemos batalhar com ela Ok Cadê o escorpião? Escapou Sumiu o escorpião, galera Logo agora que eu tava com cinquenta e dois De ataque Eu não acredito Vamos, formigas de metal Estamos com você Abelha Abelha, quanto que ela tem? De vida Vinte e sete Dá pra derrotar Derrotando a abelha Batalha de abelhas com formigas E... Ok Cinquenta e dois Tem um ali que tá com cinquenta e cinco É... A gente não pode atacar eles ainda O que que é isso aqui? Uma câmera fotográfica? Pra poder ver mais aqui de longe, é isso? Derrotamos a abelha Também podemos derrotar esse aqui Esse aqui tá com cinquenta e cinco, galera Eu tô com cinquenta e quatro Não posso Não posso ficar aqui muito perto E vai chegar a noite Vamos dormir A noite é que anoitece muito rápido, né? Que é isso Já são sete dias Eu tô aqui nesse jogo há uma semana Faz tanto tempo assim? Ó, eu vou pegando mais moedas Que eu posso fazer upgrade Depois Esse aqui Sessenta e dois Corre, corre Não Ele tá devorando Eu perdi, galera Eu perdi algumas formigas Não acreditou Com trinta e sete Nossa Quase que eu perdia Bora lá Preciso recuperar Eu tava com cinquenta e poucos Ele me atacou E eu fiquei só com trinta e oito Vamos nos alimentarmos aqui Mais rápido Pra gente não poder Perder, né? Olha, tem um caranguejo Caranguejo cinquenta e nove de vida Ali é quanto? Bora ver Vinte e um Dá pra derrotar Dá pra derrotar Bora Batalha Derrotar aqui Tem uma Eita Não Não Socorro Ele derrotou o outro E eu acabei perdendo Nossa Aqui tá difícil, hein? É difícil sobreviver aqui nesse lugar Esse aqui tá quarenta e um Bora, bora, bora Corre, corre, corre Ixi Que susto, galera Bora Bora lá Continuando Diminuiu aqui Vai derrotar esse aqui de vinte e cinco Espero que não apareça nenhuma formiga agora Aqui Tantarudã Derrota, derrota Derrotei Pronto Agora a gente chega nessa aqui Derrota essa aqui também Formigas de metal Ativar na batalha Derrotei Agora eu tô com trinta e três Pelo menos isso Ixi Essa aranha gigante aqui Essa aqui tá quarenta e três Bora escapar, bora escapar Ali, ó Dá pra ver todos os Insetos que tem por aqui Vamos derrotar essa abelha Aí a gente ganha mais uma formiga Na verdade a gente transforma Abelha em formiga É isso? Vamos ver Aê Mais uma formiga aqui O que mais temos? Pra cá Estamos fortes, galera O nosso exército de formigas de metal Tá muito forte E eu acho que Vamos conseguir Eu acho que se eu derrotar A aranha gigante Eu ganhei alguma coisa Porque tá falando É evento Semanal Derrote a aranha gigante Venenosa Só que ela tem cento e pouco de vida Eu não vou conseguir tão cedo Porque eu só tenho trinta e sete Eu tinha cinquenta, né? Culpa daquela outra formiga Que me atrapalhou Por que que você fez isso? Você derrotou metade do meu exército De formigas de metal É só aparecer uma formiga de fogo Que me derrota, né, galera? Porque Fogo tem vantagem contra metal Então Se chegar uma formiga de fogo aí Eita! Não! Aquela ali tem quarenta e quatro Socorro, 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 socorro Escapa Ah, posso derrotar essas aqui Derrota essa aranha Eita! Não! Corre, 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 corre Apareceu aquelas ali, galera Com sessenta e pouco de vida Eu posso pegar esse bem aqui, ó E ficar Pronto Essa aqui É o escudo Que eu fico Protegido, né? Durante algum tempo Beleza Pelo menos isso tá dando certo Esse aqui A gente se alimenta mais rápido, né? Pra as formigas Crescerem mais rápido Durante um tempo Pra colocar ovo, na verdade Nossa, já tô há dez dias nesse jogo Dez dias nesse jogo Socorro! Ei, peguei o escudo Aí, pelo menos isso Ali Outro escudo Vou pegar outro escudo, né, galera? Pra gente ficar protegido E crescer Crescer aqui no jogo Ó, já tô com quarenta de novo Vamos lá Arruma cinquenta formigas De metal Essa aqui vinte e um Dá pra derrotar Dá pra derrotar Vem cá Vamos derrotar Batalha! Uhul! Derrota, 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 derrota Derrota Derrotei Pronto Essa aqui tem quanto? Vinte e quatro Dá pra derrotar também Ixi Bora aqui, bora aqui, bora aqui Derrota Derrota, 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 derrota Vamos derrotar essa aqui Rapidinho Ok, agora dá pra derrotar O escorpião também O escorpião dá pra derrotar Vamos lá, formigas Ativar o ataque Tá tendo batalha de escorpião Com formigas de metal Ganhei! Quarenta e oito Boa Eita, aquela ali tem cinquenta e nove Não posso Vai anoitecer Vai anoitecer Anoiteceu de novo Toda vez anoitece Vai ser muito rápido aqui É um minuto por dia O dia das formigas Dura um minuto apenas Olha isso Vou aproveitando pra pegar Essas moedas também Que é muito importante Olha aí galera Quarenta e nove Eita, essa aqui tem quanto? Trinta Dá pra derrotar Bora lá Derrotando Vem cá, vem cá, vem cá Vamos derrotar Batalha de formigas Aqui ó Parece formiga de metal Com formiga de bronze Eita, cinquenta e sete Corre, 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 corre Não, ela derrotou Dez formigas minhas Isso que dá, né? Elas ficam aqui Tentando derrotar Ó, tem uma larva ali A gente pode derrotar E vai transformar em formiga, né? Derrota aqui Eita, essa aqui Setenta e duas Nossa Que isso? Uma larva gigante Dá pra derrotar de novo aqui Quando eu acho que eu vou chegar Nas cinquenta formigas Acontece isso Que isso? Bora, preciso de mais alimento Mais alimento Muito alimento De novo a noite Chegou Voltei! Uhul! Aqui 43, 43 Corre, corre, corre Escapa, 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 escapa Escapei Acho que eu escapei, hein? Nossa, sem saída Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos, formigas de metal Formigas de metal unidas Jamais serão vencidas Velocidade Ok, peguei velocidade Ah, essa aqui tem 32 Dá pra derrotar Rá! Derrota! Vamos derrotar Pra ganhar mais Batalha de formiga de metal Com formigas roxas Derrotei Agora tem 41 Ok O que mais que tem pra cá? Pegando Cachorro quente Pizza Donut Berinjela São vários tipos de alimentos Ah, dá pra derrotar essa aqui, ó Derrota, derrota, derrota Derrota Dá pra derrotar essa aqui também De 25 Tem uma de 31 Dá pra derrotar um monte ali Bora derrotar primeiro essa Derrotei Agora cadê aquela lá? Ih, vai anoitecer Nossa, que rápido, hein? Essa noite ainda Não tô me acostumando Essa noite Cadê a aranha que tava bem aqui? Sumiu Eu ia derrotar ela Escorpião Bora batalhar com escorpião 78 Vem, 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 vem Corre, corre, corre Não chega perto Senão seremos derrotados Bora, bora, bora 67 Não, não, não Corre, corre, corre Não chega perto Das minhas formigas de metal Saia daqui agora Velocidade, aí Beleza Vamos derrotar aqui essa abelha Aí eu pego mais velocidade Derrotei a abelha Ok Agora mais velocidade Nossa, tô achando muita velocidade aqui Essa aqui tem quantos? Quanto que é? 27 27, dá pra derrotar Dá pra derrotar A de 27 Batalha de formigas Tem uma de 78 ali Vindo atrás da gente A gente tem que tomar cuidado Derrotei, pronto 49 Essa aqui tem quanto? 34 Dá pra derrotar também Vem cá Ó, aquela ali Eu vou pegar aqui uma Que dá pra pegar 50 formigas Não Anoiteceu Será que eu perdi alguma formiga? Tava com 50 Agora 50 Ainda bem 51 Vamos pegando bastante alimento Pelo menos é isso, galera Tô conseguindo 83 48 Dá pra derrotar essa aqui também Bora, bora, bora Eita Tem uma aqui de Tá quase lá Bora, bora Derrota Escapa 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 Tô até bugando aqui, galera Tô com 52 formigas de metal Mas É isso aí Preciso de alimento Urgente Muito urgente Ai, ai, ai 84 Não Sai É muito difícil aqui A gente não tem mais um segundo Eu só quero descansar agora Por favor Me deixa em paz Tchau Haha, escapei delas Uhul Beleza Escorpião Ah, não posso derrotar o escorpião Pelo menos eu vou nessa aqui, ó Escorpião 51 de vida Se eu tiver 52 Podia ser, né Nossa, já tô no dia 15 aqui Vamos lá Vamos lá Essa aqui dá pra derrotar Bora Batalha de 41 Essas formigas azuis são legais, hein Uhul Vamos pra batalha Ainda peguei aqui um escudo Tô com super poderes Derrotei Agora eu derroto essa formiga aqui gigante Também E Tchau Quem mais? Quem mais quer batalhar comigo? Escorpião Ah, não, escorpião Eita 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 Corre, corre, corre Todo mundo, todo mundo Circulando, circulando Essa aqui dá pra derrotar Eu vou batalhar com o escorpião já, já Porque o escorpião É quanto? 50 e quanto? 53, parece Ele já sumiu dali Acho que derrotaram ele, né Abelha Olha ali Derrota abelha Derrota abelha Ok Dá pra derrotar esse aqui também Tem um ali com 60 60 Nossa O escorpião sumiu Só vi que sumiu, hein Não vi mais nada Anoiteceu E não vi mais nada aqui Apenas tô Andando aqui nesse jardim Essa aqui é com 39 Vamos derrotar Uhul Olha a batalha Batalha da hora Quem perdeu? Quem perdeu? Olha Meu recorde é 57 Aqui, ó Dá pra derrotar essa aqui também Bora ver aqui Tá tendo batalha aqui de escorpiões Bora Derrotando aqui o escorpião Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant essa aqui ó, pra crescer 61 formigas, olha o tanto que temos aqui, muitas formigas, aqui ó, dá pra derrotar de novo esse aqui, anoiteceu toda vez que anoitece, some as coisas né, mas pelo menos galera, nós conseguimos chegar a 62 formigas, muita coisa ó meu exército de formigas ficou desse tamanho formigas de metal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso tchau